Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os quatro livros que eu li durante o mês de julho de 2021. No caso, eu só tenho três livros aqui porque um deles eu li em e-book, pois é um lançamento lá da firma, então eu li antecipadamente e já posso adiantar aqui que foi um dos melhores livros que eu li nesse ano. Lembrando aí todos os lances, aqui na descrição vai ter os links para você garantir esses livros lá na Amazon, para você conhecer sobre eles, coisas do tipo. E também vai ter a minutagem caso você queira pular diretamente para um desses livros aqui. Agora sim, vamos então para isso. O primeiro livro então que eu quero comentar com vocês foi Sua Alteza Real, da Rachel Rockings, que é o segundo livro da série Royals. Esse livro se passa no mesmo universo do livro Como Sobreviver à Realeza. Eu li esse livro no ano passado e por algum motivo eu esqueci esse livro aqui completamente e ele ficou aqui na minha estante durante um tempão. E aí no mês passado eu olhei para ele e lembrei de que eu não tinha lido ainda. As duas histórias, elas estão entrelaçadas de alguma forma, mas você pode ler independentemente uma da outra, porque justamente cada uma tem ali seu início, meio e fim, mas ambas se passam no mesmo universo, então é legal porque vai ter muito da Daisy, que é a protagonista do primeiro livro, aqui dentro dessa história. E a Flora, que é a princesa desse livro aqui, ela também aparece bastante e ela tem muita importância nessa história daqui, então é legal que as duas se complementam. Mas enfim, falando sobre o Sua Alteza Real especificamente, a história é sobre a Millie, que é uma menina que ela é estadunidense e ela vai estudar na Escócia, porque ela ganhou uma bolsa e ela vai ser colega de quarto da Flora, que mais tarde ela vai descobrir que na verdade é uma princesa. Esse daqui é um romance sáfico, ou seja, entre as duas meninas, e é muito fofo, é muito, muito, muito engraçado também, assim como o primeiro livro. Teve momentos em que de fato eu gargalhei, porque ela faz umas sacadas e algumas piadas e algumas brincadeirinhas realmente muito divertidas, principalmente também pela Millie ser estadunidense, e ela está envolvida ali com uma menina que tem uma cultura, um sotaque, tudo completamente diferente. E é muito legal, eu estava no mês passado viciado nesse assunto de realeza, então embarquei nisso aqui e foi muito legal. Eu espero muito que a Rachel escreva mais livros dessa série, porque eu amei muito, 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 muito mesmo. E inclusive nessas duas histórias aqui a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o Príncipe Severin, se eu não me engano acho que esse é o nome dele, e ele é muito fofo também, ele é um menino gay, príncipe. Esse mês eu também li A Guardião de Histórias, o primeiro livro da série, da Victoria Schwab, que é um dos primeiros livros que ela escreveu na vida, e tipo, é muito engraçado ver isso, porque esse ano no iniciozinho eu li o livro mais recente dela, e agora eu estou lendo um dos primeiros, e foi tipo, um choque de realidade muito, muito, muito grande. Nesse livro aqui ela escreve como Victoria, então é justamente uma história mais infantil juvenil, e a gente vai conhecer a história de uma menina, que ela é uma das guardiãs de histórias. Nessa realidade aqui, depois que os seres humanos morrem, eles viram histórias, que é como se fosse uma cópia do que nós vivemos, uma cópia das nossas memórias, só que literalmente parece que é um ser humano, mas não é bem exatamente ele. Todas as histórias elas ficam arquivadas em uma grande biblioteca que eles chamam de arquivo. De vez em quando acontece que algumas dessas histórias, elas acordam desses sonhos, e elas ficam vagando ali por uma espécie de limbo, digamos assim, e os guardiões são os responsáveis por pegar essas histórias e levar eles de volta pro arquivo. A Mackenzie é a nossa protagonista, e ela tem ali por volta de uns 15, 16 anos, e ela é uma das pessoas mais jovens no arquivo, e ela começou, na verdade, bem antes do que em tese deveria, entre aspas, na regra geral, digamos assim. Eu fui apenas sabendo disso, e eu me surpreendi bastante nessa história, justamente porque muitas outras coisas vão acontecendo ao longo disso, e vai tendo diversos desdobramentos, porque justamente vai ter ali uma espécie de desafio que ela vai ter que cumprir, e o legal dessa história é que o primeiro livro, ele se passa meio que nas férias de verão dela, e nessas férias ela e a família se mudaram pra uma nova casa, que na verdade é um apartamento que fica dentro de um hotel que não é mais um hotel. No caso, o hotel foi convertido em um prédio residencial, e lá vão ter várias histórias de fato, né, não só pessoas histórias, digamos assim, mas o próprio prédio tem muito passado e muita informação, e é legal que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso, ao mesmo tempo que vai me descobrindo mais sobre a família dela. Obviamente, por isso aqui ser um livro que ela escreveu há muito tempo atrás, se você já leu alguma coisa da Victoria Schwab, você vai sentir essa diferença gritante, porque realmente aqui os capítulos são um pouco mais longos do que ela costuma fazer hoje em dia. também não tem tanta dessa pegada dela, de uma leitura mais poética, digamos assim, de ter, tipo, mensagens escondidas e de ter frases motivacionais, mas de qualquer forma é uma leitura muito divertida, e eu terminei de ler esse aqui e embarquei direto no segundo, que é A Guardia de Vazios. Esse livro aqui, ele já foi escrito alguns anos depois, então você já vê aí uma diferença na escrita da autora, ela evoluiu bastante já aqui, mas ainda não é aquele... que fez ela ser uma das minhas autoras favoritas. O primeiro livro, ele termina de uma maneira muito, 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 muito surpreendente, em que eu particularmente queria muito ler a segunda história pra saber o que ia acontecer. E aqui, ela meio que vai ter que se provar de que ela, de fato, pode ser, sim, uma guardiã boa, mesmo pra idade dela, e ela vai meio que descobrir que ela tem alguns inimigos ali dentro do arquivo. Então ela vai ter que, praticamente sozinha, se virar nessa confusão toda. Essa história daqui começa algumas semanas depois que o primeiro livro acaba, ela volta pra escola. Só que nesse caso, ela mudou de escola, ela foi pra uma escola nova. E é muito legal ver todo o desenvolvimento e todo o desenrolar dessa história que teve. E esse livro termina de uma maneira também, assim, que é um final, mas é aquele final clássico de Victoria Schwab, em que talvez tenha alguma coisa vindo por aí. A autora já disse que ela planeja ir, ela tem ideias para um terceiro livro, mas até hoje nunca veio, então eu acredito que talvez isso aí nunca nem venha. Praticamente, eu concluí uma das metas desse ano de ler tudo da Victoria Schwab, esse ano. Falta só um livro dela, que foi lançado aqui no Brasil, que eu não encontro. De resto, eu já li praticamente tudo, então eu tô muito, muito, muito feliz. Por último, mas não menos importante, esse mês eu também li A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Hay, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Bertrand Brasil. Esse livro saiu há alguns meses pela Tag Livros, e vai ser publicado, né, oficialmente, para as livrarias e tudo mais, em setembro, se eu não me engano. E a edição, inclusive, é muito, 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 muito linda. Eu quero muito ter essa edição física. E a pré-venda também está rolando, e é uma pré-venda super especial, que você compra um livro e ganha outro, para dar para uma pessoa especial na sua vida, porque justamente a história é sobre se sentir acolhido, e você se sentir pertencente ao mundo, e você ver sentido na vida, e principalmente você se sentir importante. Então, essa campanha aí da pré-venda é muito legal, é muito fofa. A história é basicamente sobre uma biblioteca que todos os livros que existem dentro desse lugar são possibilidades de vidas que você poderia ter tido, e você não teve, porque você escolheu alguma coisa diferente. Se você assistiu Loki, ou você já viu Doctor Who, ou então WandaVision, enfim, você vai amar ler esse livro, porque o livro é o puro suco do multiverso. A protagonista dessa história é a Nora, que ela é uma mulher que ela meio que desistiu da vida, porque ela teve muitas decepções, e entre a vida e a morte, existe essa biblioteca em que ela acorda. A biblioteca se chama Biblioteca da Meia-Noite, justamente porque ela acordou na meia-noite, e a bibliotecária, que é meio que a guia dela ali nesse lugar, ela fala que todos os arrependimentos que ela teve, ela pode meio que mudar isso, e ver como que seria a vida dela, se ela tivesse feito uma escolha diferente. E aí sempre que ela escolhe um livro novo, a história da vida dela começa a partir de meia-noite e um, que é como se fosse ela literalmente ter dormido numa vida, e ter acordado no momento seguinte, em outra. O livro, ele tem muitas discussões sobre escolhas, sobre a gente querer ser uma pessoa que a gente não é, sobre você buscar algo na sua vida, e principalmente você buscar sentido, e você tentar entender que às vezes não é o que a gente quer que vai acontecer, e nem por isso que vai ser uma coisa ruim. É uma história muito, muito, muito envolvente, eu estou todo arrepiado de lembrar dessa história, tipo, eu quero reler no livro físico, porque realmente é o tipo de história que você lê, e você se encanta pelo que está escrito. Nesse livro, o autor, ele usou uma linguagem muito poética, então você lê, e você vai ter várias mensagens, assim, reflexivas, que você vai parar pra pensar e você vai ficar meio impactado. A mensagem do final, especificamente, também é muito dessas de que você vai terminar o livro, você vai ficar, tipo, olhando pra parede durante uns 5 minutos. E, de fato, esse livro foi tema da minha terapia, porque eu levei a história desse livro pra minha terapia, porque realmente eu fiquei muito reflexivo. E a edição física que vai sair, ela vai ter verniz localizado em que ela vai brilhar no escuro. Então, assim, apenas. Então, esses foram os livros que eu tinha pra comentar aqui com vocês. Foram todas leituras incríveis. Eu gostei muito, muito, muito de todas elas. Eu me diverti muito lendo todos esses 4 livros. E se vocês ficaram interessados em ler algum desses, como eu falei, aqui na descrição vai ter o link. Deixem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram durante esse mês. Se foram leituras também positivas, iguais as minhas foram. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!